E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, amigos queridos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos hoje encerrando o primeiro capítulo da obra Agenda Cristã, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tem como título Imperativos Cristãos. E hoje, então, são 30 imperativos, a gente vai na última parte, os 10 últimos imperativos para a nossa reflexão. No programa passado, nós vimos o socorro e melhorando. E nós vimos que sempre é possível fazer alguma coisa, mesmo que não seja da nossa especialidade. E passou pelo noticiário algo bem pitoresco. Aquele companheiro, que era brigadista de um setor, teve uma maitaca, uma ararinha, que tinha passado mal. Aconteceu lá um evento. E ele, então, ele faz massagem cardíaca na ararinha. E aí ele fala assim, olha aí, abriu o olhinho, abriu o olho. E a partir dali, o grupo pega e leva para aquela equipe veterinária que é responsável pelo cuidado da ave. E nós falávamos, ele não era especialista nisso, mas ele fez aquela parte que foi fundamental. Por quê? Porque senão, uma outra ficou bem e saiu voando. Mas se aquela ficasse caída daquele jeito, ela viria a morrer. Então, estou trazendo um exemplo assim, bem simples, né? E agradável, lindo, para a gente começar a pensar na nossa relação com o outro. Muitas vezes, eu fico indiferente, eu me afasto, porque eu acho que a minha contribuição é tão pequena, eu não tenho recursos. Não tenho recursos. Afinal de contas, eu já tenho tanto problema, eu ainda vou pegar problema do outro. Mas, na verdade, meus queridos, a vida não é assim. A nossa própria rádio, com o Clube da Fraternidade, é a partir de uma quantia que tem lá. Mas, ah, mas eu não posso dar aquela quantia. E aí, qual é a proposta dos companheiros, da direção da rádio, né? Que a criatura dê aquilo que ela pode. E no momento que ela pode. Mas conhecemos outros amigos também, tem até um amigo muito querido, que ele fala assim, olha, eu amo a rádio, preciso da rádio. Mas não posso dar tudo aquilo que eu gostaria de dar. Então, o que ele faz? Ele junta outros amigos, faz a divulgação. Se compromete até de arrecadar, porque a pessoa, às vezes, esquece. Ou não tem tempo, tem a vida muito atribulada, não consegue fazer aquilo. Então, ele conclama esses amigos, que aí ele se tornou até um divulgador da rádio. Porque tinha gente que não conhecia. E aí, o montante, fica o montante mais próximo àquilo que ele desejaria doar. Não é? Às vezes, socorrer melhorando. Não pode tudo, mas já melhorou. Ele melhorou, se ele só podia dar. Aquele X, juntando essas pessoas, agora já são 5X. Já melhora. E, às vezes, até os 5X mais Y. Porque até consegue um que pode ser além daquela quantia que ele pode disponibilizar. Então, é isso, queridos. Não nos afastemos de fazer qualquer ajuda, por achar que ela é insuficiente. Ela pode ser insuficiente na nossa cabeça. Mas ela sempre será eficiente, porque é Jesus. São os amigos espirituais, a lei do bem. Ela multiplica as migalhas de boa vontade, de interesse, de bom ânimo, que nós possamos disponibilizar. E aí, ele continua dizendo para nós, examina salvando. Isso é muito sério, meus queridos. Porque quantas vezes o exame, a análise, ela vai para um ponto de uma crítica tão destrutiva, tão séria, que atrapalha. Ah, mas aí eu já vi falar. Ah, mas nada mais destrutivo que a crítica construtiva. Não é, não. Porque muitas vezes, e muitas e muitas vezes mesmo, é a crítica construtiva que nos leva ao acerto. Que nos leva ao acerto. Nas coisas pequenas. É porque a experiência do outro vai nos ajudar a ser melhor. Quem tem, e nós vamos ter no período do carnaval, quer dizer, no período do carnaval, nesse feriado, no feriado que vamos ter no mês de fevereiro, março, se não me engano, vamos ter o Encontro do Livro dos Espíritos, que tradicionalmente era feito no período do carnaval. E aí, a gente está trabalhando dessa volta do espírito à vida espiritual, sobre desencarnação. E tem a questão do apego. E vamos, e a gente sempre trabalha, os amigos que nos acompanham sabem disso, dentro de centros de interesses, assim, instigantes. Porque a gente quer pegar, assim, em que fatos da vida, no meu dia a dia, tem a ver com aquele conceito doutrinário. Então, o trabalho caminha assim. Diferente de um curso, em que a explanação detalhada do conceito, a gente está no encontro, a gente trabalha o funcionamento do conceito. E aí, a gente vê o apego. Esse apego é uma das causas de um sofrimento muito grande. E como é que se trabalha com desapego? E nesse momento, amigos, temos no grupo uma querida amiga, que ela é personal organizer. São esses companheiros que trabalham com organização. E a espírita também. A espírita antiquíssima, trabalhadora da casa e tudo. Então, ela vai nos ajudar, ela, na verdade, vai ser responsável pela elaboração desse centro de interesse, que é o desapego. Por quê? Ela tem a experiência material. Ela tem a experiência do conhecimento do estudo. Então, como é que ela vai fazer? Ela vai fazer muito bem. Então, é isso. Vai socorrer melhorando. Vai socorrer quem? Quem não sabe. Inclusive, quando a gente conversou sobre isso, alguns companheiros falaram assim, eu sou muito desorganizado, eu acumulo muita coisa, eu tenho dificuldade de jogar fora, entre os trabalhadores. Então, olha a melhor ajuda que vai dar esse estudo. Isso é socorro. Isso é socorro, né? E para eu me organizar, eu vou ter que examinar. E aí, eu não vou fazer spoiler, não. Mas tem uma forma de organizar. Tem técnica para isso, né? Que ela vai dar. Mas salvando. Porque não adianta eu falar para o outro. Você é um desorganizado. Isso é a crítica destrutiva. Mas quando eu falo assim, eu posso ajudar você a se organizar? E aí, a pessoa vai falar assim, e por que a pessoa está falando isso? Porque ela deu uma olhada no meu entorno, ou ela observou a minha vida e viu que eu administro uma grande confusão. perco muito tempo nisso. Então, isto é o exame. Mas é o exame oferecendo uma solução. É o exame ensinando. É o exame nasce o erguendo. Esta crítica, ela é altamente proveitosa. E aí, continua André Luiz falar para a gente. Esclarece respeitoso. É isso, gente. Cada um de nós está num ponto. Nos lembramos daquela canção que Milton Nascimento cantava, né? Canta ainda, claro. É Amor de Índio, que começa a falar assim, Tudo o que move é sagrado. É esse grande respeito à criação de Deus. O outro é tão criatura de Deus quanto nós. Então, vamos ter respeito. Ah, mas ele é muito ignorante. Pois é, ele é ignorante nesse aspecto que eu tenho conhecimento, que eu sei fazer. Mas eu também sou ignorante em inúmeros aspectos. E aí, tem uma lição muito boa, um dito bíblico muito bom, que virou lição numa daquelas séries, livro da série Fonte Viva, que é Homens e Anjos. E o dito bíblico é assim, Mas os anjos não fazem juízo blasfêmio de nós diante de Deus. É isso. E quando ele fala anjo, ali no dito bíblico, é Espírito Superior. Os Espíritos Superiores poderiam falar assim, mas olha só. O que eles fazem? Eles nos esclarecem respeitosamente, porque eles sabem que nós somos perfectíveis. Eles sabem desse grande futuro. Então, não é uma esperança utópica, não é uma esperança calcada em bases imóveis, em bases fugidias. É uma esperança calcada em bases reais. Então, isso leva o respeito do esclarecimento. Outro imperativo. Semeia sem aflição. Ah, gente, qualquer semeadura. Não adianta eu plantar a salsinha ou o orégano. Vou plantar o orégano para a minha pizza de sexta-feira. Ih, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu vou ter que ver que há tempo para tudo. E o Eclesiastes fala disso. Tempo de plantar, tempo de colher. E quando ele fala na semeadura, não é só a semeadura no sentido da terra. É claro que os irmãos entenderam. é a semeadura da educação. Muitas vezes a gente fala assim, perdi tanto tempo educando meu filho e olha só no que deu. Não perdeu tempo não, meus queridos. Só que cada semente, ela tem o tempo próprio de desabrochar. Mas tenhamos a certeza absoluta, companheiros educadores, evangelizadores, pais, tenhamos a certeza que nenhuma semente do bem fica perdida. No momento próprio, ela irá desabrochar com todo o seu vigor. Então, vamos semear sem aflição. Até porque a tarefa nossa agora é de semear. Colher vai ser quando Deus quiser. Mas, na verdade, no dia de hoje, nós já estamos com uma colheita muito boa. É que muitas vezes eu não presto atenção nas bênçãos que já me felicitam a existência, que já embelezam o meu caminhar. Eu me detenho naquilo que está faltando. Eu me detenho no pernicioso. Eu preciso começar a avaliar isto na minha vida. E ele vem mais. Estuda aperfeiçoando. Gente, estudo em que eu apenas trabalho cérebro, na verdade, eu não vou dizer que não é válido, não, é válido. Mas ele está sendo assim, subaproveitado. O aproveitamento do estudo é na hora em que eu começo a ver o objetivo daquele tema, o objetivo daquele texto, o objetivo daquele ensinamento. na minha vida, no meu pedacinho. É no meu pedacinho. Naquilo que eu estou vivendo, é no meu pequenininho. Em que que esse estudo pode me ajudar no meu dia a dia de hoje? E é claro, gente, que somos espíritos ainda limitados, então não será uma coisa grandiosa, conforme nós entendemos grandioso. mas será generosa no sentido que a gente observar que é de pequenas conquistas que a gente chega à vitória moral. E continua ele a falar caminha com todos. Há um programa na nossa rádio Rio de Janeiro, muito boa, com o Alfredo e a Leonora, que é Somos Todos Iguais. O programa é da... eles fazem, né, um estudo muito bom, um trabalho muito bom, e é falando da Vicente Moretti, essa instituição maravilhosa que abriga companheiros especiais. Mas se a gente olhar bem, todos nós somos especiais, não é? Porque somos diferentes, não é isso? Então, e aí o nome do programa é Somos Todos Iguais, é as sextas-feiras, na parte da tarde, agora eu vou ter que pensar um pouquinho na hora, não sei se é três horas da tarde, mas podemos acessar a programação da rádio e nos enterarmos bem. É um programa muito bonito, muito bom, é mais um dos programas, né, muito útil que a Rádio Rio de Janeiro nos oferece, essa utilidade. Então, caminha com todos, vamos, somos irmãos, somos irmãos, somos todos iguais, estamos todos envolvidos pelo amor de Deus, fomos criados simples e ignorantes e temos a mesma destinação. É esse sol que Jesus falou, é o amor de Deus, é como esse sol que vai nascer, que nasce para bons e maus, justos e injustos, é esse amor que nos acalenta. que nos aconchega, né, que nos ajuda. Então, é esse o grande ponto que a gente pode caminhar e bem. Então, caminhar com todos, até porque a lei é de sociedade, a lei de Deus é de sociedade. E, quando no livro dos Espíritos é falado da necessidade da vida social, que é a questão 766, em que Kardec pergunta, a vida social está na natureza? E os Espíritos respondem, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu ao homem inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aí, na 767, Kardec pergunta, o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? E os Espíritos falam que sim, visto que os homens buscam a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente. Caminha com todos. É um imperativo cristão. O Evangelho, no capítulo 16, item 14, fala, nós nos devemos uns aos outros. É essa alimentação, é essa sustentação que nos coloca bem, nos faz sentir bem. E ele continua dizendo, avança auxiliando, gente, porque às vezes eu quero avançar atrapalhando. Eu, para chegar onde eu quero, eu vou pisando, derrubando, desrespeitando, desvalorizando, desqualificando. Já vimos que alguns de nós, para se sentir bem, para se sentir melhor, tem que diminuir o outro, tem que humilhar o outro, tem que desqualificar o outro. Vamos pensar, meus amigos, quando a gente age assim, será que estamos dentro da lei de Deus? A lei do amor? A lei de justiça, amor e caridade, calma só? Será que estamos sendo cristãos? Quando Jesus falou, fazei ao outro tudo o que queirás que o outro vos faça? Tratai o outro como queirás que o outro vos trate? A gente tem que começar a pensar, a meditar com muita calma, gente. Mas o que é que estamos querendo fazer da nossa vida? E aí, ele continua. Age no bem geral. Nós temos um compromisso particular? Temos. Individual, sim. Temos o compromisso com o grupo familiar? Temos. Mas com outros grupos sociais que vão alargando, sim. Então, agindo bem geral, se eu estou em família e eu tenho uma ação, eu vou pensar em mim. Mas vamos pensar também que pode chegar o outro e querer e necessitar e a gente pode providenciar para que a vida do outro seja igualmente mais confortável, mais alegre, mais feliz. Nós podemos fazer isso. É agir no bem geral, porque aí nós vamos destruindo aos poucos aquele nosso maior obstáculo ao progresso, que é o egoísmo. É isso. Que é esse exclusivo interesse pessoal. A gente até vê alguns palestrantes falarem, mas interesse pessoal tem que ter, tem que ter sim. Eu tenho interesse na minha melhoria, no meu progresso, no meu posicionamento enquanto espírito, eu tenho que ter sim. A questão é quando eu só me interesso por mim. Essa é a exclusividade. Que aí quando eu só me interesso por mim, eu estou esquecendo que eu faço parte de um contexto. Eu estou esquecendo do bem geral. Eu estou esquecendo disto. aí vem o outro ponto. Corrige com bondade. Por quê? O cristão vai ser conivente? Vai ser aquele que aplaude o mal? Não, porque quando eu aplaudo o mal, eu tenho responsabilidade. O livro dos Espíritos, as doutes espíritas nos falam que eu sou responsável pelo bem que eu faço. Como eu sou responsável pelo mal que eu faço. Mas também eu sou responsável pelo mal que decorre pelo bem que eu não faço. Porque muitas vezes quando eu não faço o bem e eu sou conivente com o mal, eu deixo que as coisas caminham. Então, há necessidade de correção na vida a gente. A minha avó falava assim, de pequeno te torce o pepino. Os companheiros que trabalham com plantas, tudo isso, sabem que muitas vezes tem que colocar uma escora, uma viga, porque se deixar, vai esparramar. e se deixar a planta esparramar e seguir o seu curso, ela não vai ter a produção que ela poderia ter, não vai ter um crescimento saudável. Então, a correção é necessária. Tanto que é um dito bíblico muito interessante, que o pai corrige aquele que ama. E a vida nos corrige mesmo, através da dor, começa a doer, eu falo assim, tem alguma coisa. Como é natural, como nós temos? A busca do bem-estar, a busca do melhor, está doendo, eu vou trocando de posição. É esse trocar de posição que é a corrigenda. Mas, muitas vezes, não precisa nem doer. Eu posso aprender quando eu observo, e aí a lei de sociedade é muito boa, eu observo a dor do outro, a dificuldade do outro, vejo o comportamento que o outro tomou para chegar àquele ponto, e começo a ver que eu estou me encaminhando assim, então está na hora de eu me corrigir. Mas eu posso também, quando eu vejo o outro começar no encaminhamento um tanto complicado, eu posso também ajudar o outro através de uma correção, mas uma correção com bondade, uma correção que não vai entrar o componente da maledicência, da crítica ácida, da agressão. Eu não preciso ser agressivo para corrigir, eu posso ser aquele que abraça, aquele que compreende, aquele que ama. E aí, gente, ele vai chegar no último imperativo cristão, que na verdade foi a última atitude de Jesus antes da desencarnação, quando ele diz perdoa sempre. Jesus chegou, fez todo bem que ele podia, porque eu não vou falar todo bem possível, todo bem foi possível naquele nosso estágio, naquele nosso momento, e recebeu da gente o quê? A incompreensão, a crítica, a indiferença, a crucificação, mas qual foi a postura amorosa de Jesus para todos nós, para que não carregássemos ao longo dos tempos a culpa por gesto tão infeliz? Pai, perdoa, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então, naquele momento, Jesus, na atitude de compreensão da nossa ignorância, da nossa incipiência ainda, ele nos abraça com esse perdão e nos ensina também todo aquele que nos agride, nos fere, é o estágio do outro e é muitas vezes até o nosso estágio de nos sentirmos agressivos, feridos. Então, a proposta é perdão. Perdão faz bem à saúde. E como é que eu posso exercitar esse perdão? A partir do movimento de compreensão da atitude do outro. E eu vou perceber que ele não está sabendo o que está fazendo. Ou então, naquele momento, ele acha que a vida tem que ser daquele jeito. E acontece que a agressão veio para mim. Mas que eu não agasalhe essa agressão no meu íntimo. Que eu possa dispersar essa agressão através de um pensamento mais generoso, através de um pensamento de saúde moral, através, quem sabe, de uma oração. Eu tenho uma técnica. Quando a coisa fica difícil, eu imagino Jesus entre eu e aquela criatura. e realmente, meus amigos, a coisa fica muito melhor. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.